Quer aproveitar o carnaval de rua, ainda não sabe bem como é que você vai fazer essa fantasia? Então fique ligado nas dicas agora, nessa reportagem da Renata Capote. Pedro desfila há cinco anos no bloco Sovaco do Cristo com os amigos, sempre com fantasias femininas. Começou em 2007, um grupo de nove amigos. A gente foi fantasiado de pedrita no Sovaco. 2008, de bailarina. No ano seguinte, 2009, a gente já foi de pequena sereia. E 2010, ano passado, foi o maior sucesso da gente, que a gente foi de Pantera Corriosa, tudo assim, na Jardim Botânico. Pro desfile do Sovaco deste ano, uma homenagem à rainha do Egito, Cleópatra. É o espírito do carnaval, sem dúvida, sem dúvida. Fazer todo mundo rir, se divertir, que é o grande foco do carnaval.